Pare-se, a festa vai começar Tá na hora do sacode Vai apanhar de novo, vai apanhar de novo Tome treze, faz o L, dá uma bicuda no dozo Vai apanhar de novo, vai apanhar de novo Tome treze, faz o L, dá uma bicuda no dozo Chora, 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 fala mal do meu Nordeste Respeita a cabra da peste, respeita a cabra da peste Chora, 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 fala mal do meu Nordeste Respeita a cabra da peste, respeita a cabra da peste Tu ofereceu capim, não respeita nosso povo Agora vai ser pior, tu vai apanhar de novo Vai apanhar de novo, vai apanhar de novo Tome treze, faz o L, dá uma bicuda no dozo Vai apanhar de novo, vai apanhar de novo Tome treze, faz o L, dá uma bicuda no dozo Tome treze, faz o L, dá uma bicuda no dozo Tome treze, faz o L, dá uma bicuda no dozo Aê, bozonhada, segura, que a lapada vem dobrada Eu gosto é quando o chicote estrada Oi, vai Tu ofereceu capim, fala mal do meu nordeste Respeita a cabra da peste, respeita a cabra da peste Tu ofereceu capim, fala mal do meu nordeste Respeita a cabra da peste, respeita a cabra da peste Tu ofereceu capim, não respeita nosso povo Agora vai ser pior, tu vai apanhar de novo Vai apanhar de novo, vai apanhar de novo Tome treze, faz o L, dá uma bicuda no bolso Vai apanhar de novo, vai apanhar de novo Tome treze, faz o L, dá uma bicuda no bolso Vai apanhar de novo, vai apanhar de novo, tome treze, faz o L, dá uma bicuda no bolso